Bem-vindos ao canal Tchecha Dresa Redres, trazendo hoje aqui o resumão semanal, o resumão das rodadas aqui 19, 20 e 21. Então vamos ver o que aconteceu aqui no Campeonato Basp 15 mais 0, pontos corridos, chegando quase aí a metade do campeonato já, galera. E muita emoção, aqui eu não tô tão bem no campeonato, né, tô oscilando bastante, mas tá sendo um campeonato bem interessante. Vamos aqui, ó, rodada 19, antes da gente começar, claro, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e comentário. A interação de vocês é muito importante pra gerar engajamento no vídeo e o YouTube recomendar os meus conteúdos aqui pra novos usuários, novos inscritos. Por falar nas inscrições, agradecendo demais a galera, a gente chegou nos 300 inscritos, muito bacana, muito legal. Obrigadão mesmo, hein, a cada um que tá apoiando o trabalho aí diariamente. E agora aqui sem mais enrolação, vamos aqui rodada 19, passar rapidinho aqui. O Jorge venceu por W.O. João Paulo. Aqui tivemos o W.O. duplo, né, João Pedro e Adilson, ambos deixaram o campeonato. Duvillardo venceu o maestro Jacinto, tirou o maestro aqui da liderança. Opa, ó, dando spoiler, aqui tá coberta, né, eu esqueci que eu cobri a classificação, só mostro no final do vídeo, após mostrar os jogos aqui. Tivemos um W.O. duplo aqui entre o Rian e o Souza. O Idalécio vencendo o Elton, Vicente vencendo o Moab, Vicente tá jogando muito, tá ganhando várias vezes, recuperando no campeonato. Seu Nelson venceu o Joseano, o Marcos venceu o Christian. Luiz Horácio, o atual campeão dos pontos corridos, venceu o Adriano. Erisson venceu o Gilmar. Eu venci aqui o confronto de administradores, venceu o Elielson. O Anderson venceu o Romálison. E o Hernando Du venceu o Manuel. Jogo de gigantes aqui, eu separei três jogos dessa rodada número 19. Vamos lá. Começando aqui pelo Anderson contra o Romálison. Opa, já dando spoiler aqui da posição final. Anderson contra o Rony Chess. Aqui o Anderson mandou um E4. Vamos passar rapidinho aqui, sem muita análise, né? Só mostrando a partida um pouquinho mais rápida. Aqui o comecinho equilibrado, né? Aqui o Anderson já tirou o Roque do... Deixa eu tirar a setinha de melhor movimento. Tirou o Roque aqui já do Romálison. Torre na sétima. E aqui, muito interessante, é que essa jogada acabou fazendo um descoberto aqui contra o Romálison. Ganhou outra torre aqui, já era. O Romálison abandonou. Aqui eu vou voltar só um pouquinho aqui. Foi interessante que o Anderson foi... Entregou aqui uns peões pra ganhar iniciativa, né? Pra ganhar espaço aqui pras peças jogarem. Aqui ele deixou o peão aqui, depois avançou em H4 pra desviar o defensor aqui do Bispo. Foi muito legal. E aqui depois desse descoberto aqui, o Romálison abandonou. Na segunda partida aqui, do Vilardo contra o Jacinto. Aqui o Jacinto, o maestro Jacinto aqui, né? Jogando de brancas a sua famosa London. Vamos aprender a combater a London? Brincadeira, galera. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Aqui o jogo bem equilibrado, né? Aqui o maestro acabou deixando a torre lá em A1. Duvilado com qualidade a mais. Acabou eliminando o Bispo da London ali, aquele Bispo de casas escuras. Que é sempre muito forte. Jogo truncado aqui, hein? Rapaz. Finalzinho difícil. Mas agora tem um... Entregou a qualidade, entregou de volta aqui. Interessante. Pra não perder o peão passado. Esse cavalo poderia incomodar, poderia acabar com todos esses cacos de peões. Então aqui o Duvilado entregou. Entregou a qualidade. De volta. E aqui não tem o que fazer mais, né? Ganhou posição, vai avançando o peão. Agora aqui entrou na posição, vai capturar os peões. Não tem muito o que fazer, hein? Ganhou posição, capturou o último peão. E agora estendeu o tapete vermelho aqui pra coroação do peão de B. Aqui já era o maestro e ainda foi até o final. Aqui o Duvilado com 28 segundos. Poderíamos ter um empate aqui ainda, né? Aqui levou pra última fileira. Ele foi só trazendo o rei. E aqui checkmate. Excelente vitória aqui. Dudu Vilar contra o líder Jacinto. Então agora aqui temos o... Luiz Horácio contra o Adriano. Luiz Horácio jogando de brancas. Essa partida foi muito legal. A gente foi pra uma siciliana. Aqui os dois cavalos na quinta ali. Foi muito legal esse tema aqui do Luiz Horácio. E aqui, galera, simplesmente checkmate no lance 13. A gente teve uma miniatura. Olha, né? Essa partida eu tenho que voltar. Siciliana. Aquele cavalo... Os dois cavalos monstros ali, né? Aqui o... O Adriano acabou caindo nesse tático. Perdeu a torre. Check aqui. Teria que entregar a dama, mas o rei voltou. E checkmate aqui com os dois cavalos. Que legal. Aqui não precisava... Agora não precisava nem ter esse cavalo de B aqui. Já era um checkmate aqui com um cavalo só. Olha só. Que legal, hein? Parabéns aqui, Luiz Horácio. Vamos agora aqui, galera. Deixa eu pegar a partida das rodadas... Da rodada número 20, né? Vamos carregar aqui a rodada 20. Aqui o Jorge venceu o professor Adilson por W.O. Maestro venceu o João Paulo por W.O. E o Souza venceu o João Pedro por W.O. São os três W.O.s que a gente tem aqui no campeonato. Aqui o Duvilado venceu o Elton. Vicente venceu o Rian. José Ano venceu aqui o Idalécio. Christian venceu o Moab. Seu Nelson venceu o Luiz Horácio. Marcos venceu o professor Gilmar. O Adriame venceu. Vocês acompanharam aí nos vídeos durante a semana passada. Erisson venceu o Romalisson. Manuel venceu o Elielson. E o Hernan venceu o Anderson. Bora lá para os destaques dessa rodada? Eu separei quatro jogos aqui. Seu Nelson venceu o Luiz Horácio. Vamos ver como é que foi. Eles foram para a Siciliana. A Siciliana aberta. Aqui o Seu Nelson deixou o peão central. Ativou a dama. Atacou o cavalo. Aqui eles trocaram peças. E aqui o Seu Nelson deixou o cavalo em C3. Para atacar a torre. Lá em H8. Aqui ameaçou o checkmate. A dama defendeu. Caiu o cavalo em C3. Grande rock aqui. O rei todo esburacado. Todo exposto. A posição aqui toda exposta. Então lance corajoso aqui. Mas com a ideia de ativar a torre aqui. E quem sabe a outra torre aqui na coluna E. O Bispo já está tomando conta dessa diagonal. Aqui evitou as trocas. Muito bem. Evitou a troca de damas. Aqui está tudo defendido. Manobrou muito bem. Agora ganhou um cavalo aqui o Seu Nelson. O rei ficou na linha de tiro. O peão ficou cravado. Coluna aberta. Nossa. Foi uma partida muito... Muito... Como é que fala? Seu Nelson aqui foi muito agressivo nessa partida. Aqui acabou levando esse duplo aqui o Luiz Horácio. Ah não. Trocaram as torres, né? Mas tem um Bispo a mais agora. Vamos ver como é que o Seu Nelson conduziu esse final. Oposição ao rei adversário. E agora aqui com dois peões e o Bispo. Foi só ir avançando. E aqui já era. Aqui acabou, né? Luiz Horácio acho que foi até o final da partida. E aqui checkmate. Ponto para o Seu Nelson. Agora aqui a partida entre o Romalisson e o Erisson. Erisson jogando de pretas. Foi para a Siciliana. Trocaram algumas peças aqui. Trocaram uns cavalos no centro. Aqui o Romalisson acabou perdendo a torre. E acabou perdendo o Bispo também. Depois aqui da captura do Bispo aqui em E6. O Romalisson abandonou o ponto para o Erisson. Agora temos aqui do vilado contra o Elton. Mandou um C4 aqui na abertura. Que interessante a manobra aqui do vilado. Teve o Bispo atacado. Contra atacou a dama ali. O Elton voltou. Capturou o peão e abriu a posição aqui das pretas. Acabou ganhando um Bispo ali. Agora com material a mais. Vai só trocar peça aqui, né? Ganhou uma torre ali agora. Muito bom. Devolveu um pouquinho de material, né? Tá com a peça a mais. Então devolveu para simplificar. Tem o passado, o peão na sétima já. Ali não poderia capturar o peão. Senão estava vindo torre G1. E trocavam as torres ali. O final mega ganha aqui. Acabaram que trocaram as torres. E aqui nessa posição o Elton acabou abandonando a partida. Aqui não tem como evitar a promoção. Se vier para afileirar, o peão de E promove. Se vier para E, o peão de A promove. Então aqui ponto para o do vilado. E agora aqui a... Partida do Hernan. Deixa carregar aqui a partida. Partida do Hernan contra o Anderson. O Hernan jogando de brancas. Mandou um peão-dama. Acabou ganhando um peão ali em H6. Peão importante. Eita! Que manobra aqui, hein? Aqui ameaçou o Adama. Trocaram as torres com o cheque. Aqui o Anderson acabou capturando o peão de D5. O peão envenenado. Levou esse duplex. Tá ameaçando o cheque mate ali no ponto de G7. O Anderson contra-atacou. E aqui um belíssimo cheque mate com o cavalo em G5. Ponto para o Hernan. Belo arremate aqui. Dama, bispo e cavalo. Show de bola. E aqui tivemos essas rodadas... Esses jogos pela rodada 20. Agora vamos para a rodada 21, galera. Vamos lá. Rodada 21. E a gente já mostra a classificação no final. Já dei spoiler ali. Dizendo que o... O maestro Jacinto não é o líder do campeonato. Mas... Quem será? Então aqui, rodada 21. O maestro venceu o Jorge. Souza venceu a Dilson por W.O. Elton venceu o João Paulo por W.O. Vicente venceu o João Pedro por W.O. Vicente ganhando todas aqui agora. Bela recuperação do Vicente. José Ano venceu do Vilardo. O Christian Quadros, o artista dos tabuleiros, venceu o Rian. Luiz Horácio venceu o Idalécio. O Gilmar venceu o Moab. O Nelson venceu. Marcos venceu o Romalisson. Tivemos um empate aqui entre o Manuel e o Adriano. E... O Hernão venceu o Erisson. E pra encerrar, o Anderson acabou vencendo o Elielson. Vamos aqui pras partidas. Essa rodada 21 só teve partida legal. Foi difícil separar aqui. Eu separei... Seis partidas. Seis partidas dessa... Dessa rodada 21. Vamos ver rapidinho aqui. Foram partidas muito legais. Aqui o maestro foi pra... Pro sistema London dele. Vamos ver o que ele aprontou aqui pra cima do Jorge. Aqui o Jorge já eliminou o Pai de Bispos. Do maestro. Ele foi pra ideia de fazer o Grande Rock. Pilhou na coluna C. Tava indo pra cima ali com os piões de A e B. Só que aqui acabou levando esse duplex, né? Acabou perdendo a torre aqui o Jorge. Perdendo a qualidade. E ele não pensou em recuperar, não. Ele foi pra cima com tudo pra estourar a posição. Mandou um A3. Trocaram os Bispos aqui no centro. E agora tava ameaçando checkmate. Checkmate aqui na posição. O maestro defendeu em Dama C2. Aqui, segundo o gráfico, tem uma posição equilibrada ali. 0.5. Nenhuma vitória clara ainda. Estamos em uma posição empatada aqui, segundo o computador. E aqui o... Aqui o maestro acabou devolvendo um pouquinho de material pra eliminar um pouco essa pressão. Tava ameaçando invadir com a torre aqui em A2. Então resolveu capturar de torre. E aqui, deixa eu olhar no gráfico. As pretas estão melhores aqui, segundo o computador. Super na defensiva aqui as brancas. Aqui trocaram as damas. Tem um passado perigoso na coluna A. Vamos ver como é que manobrou aqui o maestro. E aqui não teve jeito. Aqui vai coroar. Ah não, acabou tendo que sacrificar a torre. E aqui não teve jeito. O rei tá cortado da posição. Promoveu. Faltando um lance pro checkmate aqui. O Jorge abandonou. Ponto pro Jacinto. Agora o Joséano contra o Duvilado. Joséano de Brancas. Vamos lá, Joséano de Brancas. Foi pra defesa francesa do Duvilado. Algumas trocas. Jogo equilibrado. Bastante trocas aqui. Torre na sétima. Dois peões passados ali pras brancas. Coluna A e B. Aqui ficou difícil pras pretas agora. E que depois desse lance rei D2, as pretas abandonaram ponto pro Joséano. Agora a partida do Moab contra o professor Gilmar. Gilmar jogando de pretas. Vamos colocar aqui na visão dele. Eliminou o par de bispos do Moab. Algumas trocas. Acabou ganhando esse peão importante aqui o Gilmar. Peão de E. Aqui fez a festa aqui nos peões. Aqui não tem o que fazer mais. Cinco peões aqui contra dois. Todos os peões nas casas pretas. Imunes ao bispo aí do Moab. E aqui não teve jeito. Depois desse D2. Aqui o Moab abandonou. Não tem como defender mais. O rei protegendo aqui a casa de F3. E aqui é coroa pra dama. Ia ganhar fácil esse final. Ponto pro Gilmar. Temos agora aqui. Manuel contra o Adriano. Foi pra defesa siciliana? Não. É, foi pra defesa siciliana, mas... Esqueci o nome dessa... Dessa variante aqui. Acabei vendo hoje. Vi uma partida com essa variante no Xadrez Brasil. Hoje já acabei esquecendo o nome. Seu Nelson, que é uma enciclopédia aí. Tá sempre assistindo os vídeos. Por favor, se souber, me diga aí o nome dessa variante. Ou se você que estiver assistindo aí, souber o nome dessa variante. Deixa aí nos comentários, beleza? Trocaram tudo aqui. Rapaz. Que o Manuel... Ah, eu podia ter deixado na visão das brancas. O Manuel tá com a peça a mais agora. E aqui nessa posição, o Manuel ganhou o bispo do Adriano e foi pra esse final de cavalo e bispo contra rei. Só que, galera, no apuro do tempo ali, no calor do jogo ali, ele acabou não conseguindo aplicar o checkmate de bispo e cavalo. Inclusive, eu vou deixar no card, se você não souber aplicar esse checkmate de bispo e cavalo, tem um tutorial aqui, ensinando fácil aqui. Depois que você aprende, depois que você aprende a técnica de levar o rei pro canto e tirando casa a casa, acaba se tornando fácil. Aqui o Manuel ficou jogando o rei pra lá e pra cá. O Adriano foi esperto, tentando deixar o rei sempre no centro, né? E acabou não caindo nesse match. Passa rapidinho. E aqui foi repetição, porque tem o limite de 50 jogadas sem captura. Acaba sendo um empate. Então tivemos um empate aqui. Pra finalizar, temos os dois últimos jogos aqui. Anderson contra Elielson. Partido interessante aqui também. Mandou um E4, o lance do Bob Fischer. Aqui já foram logo pras trocas das damas. Aqui o Anderson aplicou um tático no Elielson, ganhou o peão de H. Check descoberto. Trocaram mais peças. E agora, importante, torre na sétima apoiada pelo bispo de H3 aqui. Caramba, que coincidência. Nessa rodada aqui, depois desse lance torre A8, aqui o Elielson abandonou. A torre tá presa aqui. Olha que legal. Prendeu a torre do Eli. Sequestrou a torre. Podia fazer um vídeo com essa thumbnail. O sequestro da torre. Aqui o Elielson abandonou. E a gente teve nesse resumão, galera. Acho que já passei por umas três partidas. Que esse peão de B foi o grande destaque aqui, promovendo muitas vezes. Então, já uns três ou quatro jogos aqui que o peão de B foi o protagonista, né? Encerrando aqui, tivemos Luiz vencendo o Idalécio. Luiz jogando de brancas. Mandou um E4 pro lance do Bob Fisch. A gente foi pra Siciliana. O Luiz Horácio tá afiado na Siciliana, hein? A Siciliana do Luiz Horácio está para... Siciliana está para Luiz Horácio, assim como London está para Maestro Jacinta, hein? E aqui o Idalécio abandonou, galera. Aqui depois dessa manobra, ataca com a Dama. Aqui deu check. A Dama e a torre estão protegendo o cavalo. O Idalécio perdeu o Roque. E agora jogou aqui Bispo pra C5. Vai ter um descoberto. Esse rei vai levar checkmate em poucos lances. Olha, a posição já tá bem destruída aqui das pretas. Então o Idalécio abandonou. É, galera, o resumão hoje teve bastante... Não consegui separar poucas partidas, porque a galera fez... A galera fez no Gerasim jogos muito interessantes. Então é difícil a gente cortar alguns jogos, né? Então aqui temos a classificação agora. Primeiro está o Marcos, diretamente do Ceará. Aliás, a dupla aqui, o líder e o vice-líder são lá do Ceará. Marcos com 35, Maestro Jacinto com 34, Joseano com 33. Seguido aqui pelo Manuel, quarto lugar com 31. Jorge e o Hernan. Jorge aqui tá com 30. Hernan também com 30 em sexto. 29 tem o seu Nelson em sétimo, Luiz em oitavo. Nono temos o Erisson com 28. Adriano com 27, está em décimo. Vicente se recuperou. Tava lá nas últimas posições. Já tá aqui na zona da Série A. Excelentes vitórias do Vicente. Tá com 23 pontos em décimo primeiro. Duvilado com 23, também tá em décimo segundo. E fechando aqui a zona de classificação, a permanência na Série A, está o Christian Quadros com 21. Agora na parte de baixo da tabela. Estamos aqui, ó. Décimo quarto, Souza com 19. Idalésio com 18. Eu também tô com 18. Tô aqui em décimo sexto. Anderson com 17. Professor Gilmar com 18. Romalisson com 18. Oh, perdão. Professor Gilmar está com 16. Tá em décimo oitavo. Romalisson tá com 16, em décimo nono. Rian tá com 13. Tá em vigésimo. Aqui temos o João Pedro com 12. Tá em vigésimo primeiro. O administrador Elielson com 12 pontos. Tá em vigésimo segundo. Moab com 11. Tá em vigésimo terceiro. O Elton tem 5 pontos. Tá em vigésimo quarto. E o Professor Gilson e João Paulo nas últimas posições com 2 pontos cada. É, galera. O campeonato pegando fogo aí. E esse foi o resumão das rodadas aí. 19, 20 e 21. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E é isso aí. Canal Tchecha Dresa Redres. Valeu!